As filhas de Iris Resende preferiram não gravar a entrevista, mas confirmaram as boas notícias sobre o quadro de saúde do pai. Depois de ser estubado na manhã de segunda-feira, a sedação foi suspensa e os medicamentos para o controle da pressão arterial tiveram a dosagem diminuída. No sábado, uma convulsão e arritmia cardíaca levaram o ex-prefeito e ex-governador Iris Resende de volta para a UTI. Ele precisou ser sedado e entubado por segurança. Mas veio apresentando melhoras gradativas até ser estubado nesta segunda-feira. O último boletim médico do Hospital Neurológico indica boas condições das funções dos órgãos e respiração com uso de cateter. Iris Resende, de 87 anos, foi internado no dia 6 de agosto depois de sofrer um AVC. Ele passou por cirurgia para conter a hemorragia na cabeça e precisou ser internado em uma UTI, onde chegou a ficar entubado. Na segunda-feira passada, Iris Resende recebeu alta da UTI e seguia internado em um apartamento do hospital com sinais de melhoras. A família está otimista e já havia sido alertada das chances de uma convulsão após o AVC.